E vamos já falar para o pessoal de casa, a panificadora de Erechim venceu o GP Brasil de Bocha. É isso aí, podia ser quarto, mas vamos nessa terça-feira embalado com essa notícia interessantíssima. Panificadora aqui de Erechim, panificadora alvorada tradicional, que conseguiu... Olha, o pessoal, eu já ouvi muito falar que o pessoal aqui era fraco na Bocha, pois bem. Mais uma conquista, o time do Piscina Clube já havia conquistado em Passo Fundo um troféu com o campeonato de Bocha a nível estadual. E dessa vez, interestadual, porque essa competição, o GP Brasil de Bocha, incluía o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Então, quatro estados que estavam nessa disputa e a panificadora alvorada conseguiu, representando o Erechim, conseguiu esse triunfo na individual e também na categoria por trios. Então, vai o nosso reconhecimento e parabéns para estes competidores aqui que muito bem representaram o nosso município. Com certeza, deve ser reconhecido aí, né, todo esse esforço da equipe. O Atlântico, nosso galo, joga hoje à noite, né, contra o SASE e o Seubac, isso? Isso aí, a SASE e o Seubac, já está lá, inclusive, Natan, fez um trabalhinho na segunda-feira e já está em Seubac. E essas quadras, eu insisto em repetir isso, essas quadras que se localizam aí em municípios como Seubac, Passo Fundo, são quadras que têm uma dimensão menor. Então, fica muito mais fácil para um time como é o Atlântico, que tem uma qualidade no grupo de jogadores que é absurdo em comparação com o time, essa mesma SASE, que hoje é lanterna, que apanha para todo mundo. Então, é muito fácil acontecer goleadas. O Atlântico jogou contra a SASE na última terça-feira, fez 7x3 aqui em Erechim, no Caldeirão do Galo. E tudo indica, os indícios são de que o Atlântico consiga aplicar mais uma goleada, até com a presença de alguns jovens entre o time titular, entre os titulares. Então, eu imagino um jogo tranquilo para o Atlântico que está invicto. São números extraordinários, 25 pontos, 1 ponto acima do Lagoa, que é o vice-líder da competição. Mas são 3 jogos a menos que o vice-líder. Então, são 9 que o Atlântico ainda tem para disputar. É bem provável que conquiste esses 9, claro que aí é muita incerteza. Mas, em 9 jogos, o Atlântico tem 8 vitórias e um empatezinho só. Não perdeu nenhum. Então, são números realmente que chamam a atenção. Para encerrar minha participação, o Ipiranga, olha, como diria o presidente Adilson, quanta estrada rodada. E hoje, céu desbravado. Vive um momento muito feliz. Essa semana é uma semana que vai ser mais uma vez intensa. Quero, quem sabe, se a chuva permitir, a Thay estava falando aqui, não sei se não vai chover, se a chuva permitir, estarei lá acompanhando o treino. E informações em relação a Diego Quirino, porque conversei ontem, na segunda-feira, com uma fonte ligada diretamente ao jogador, destaque artilheiro da Série C, destaque do Ipiranga, é um jogador que já está aqui há algum tempo. E não há nenhum contato com a direção para uma negociação do Diego Quirino, pelo menos de forma oficial. Essa é a informação que tenho. Claro, que é um jogador que tem uma visibilidade maior, mas para um time chegar aqui e levar o Diego Quirino, só se paga a multa que hoje está na casa dos 300 mil reais. Tá bem, dado o recado e outras informações do esporte, a gente vai detalhando também ao meio-dia no Bom Dia Notícias e às 5 horas do programa Virando Jogo com o Eric Oliveira. Obrigado, Eric, até amanhã. Um abraço, Natan, para todo mundo que nos acompanhou.